O programa Igreja no Brasil A conversa da CNBB começa agora para todo o Brasil É uma alegria estar com você e as famílias de todo o Brasil Que nos acompanham neste momento no programa Igreja no Brasil da CNBB A nossa conversa de hoje é com o cardeal Odilo Pedro Scherer Cardeal, muito obrigado por sua presença aqui no programa da CNBB Para falarmos deste assunto que é tão peculiar à nossa Igreja Que é o Conselho Vaticano II, os frutos deste concílio Em um recente artigo que o senhor publicou O senhor dizia o seguinte Que entre os frutos destacam-se o clima novo de interesse Entusiasmo e confiança E também a comunhão com o sucessor de Pedro O senhor poderia comentar já no início deste programa Essa sua fala dos frutos do concílio? Bem, o primeiro fruto certamente não está longe do próprio concílio Está dentro ainda do próprio concílio A aproximação dos bispos Imaginem Na época 1.500 e quase 1.600 bispos Que participaram do concílio Não se conheciam a maior parte Vinham de vários Dos vários continentes De muitas realidades culturais diferentes Muitas experiências Também de convivência social e política diferente Lá estavam juntos Para falar de um assunto comum A Igreja, sua vida, sua missão Eu acho que foi um momento muito bonito Um momento grande Quem viveu na época do concílio E acompanhou de perto Diz que realmente foi um momento único na vida da Igreja Quais são os efeitos dessa renovação Nas dioceses aqui do Brasil? Entre o antes, o concílio e depois Há uma diferença muito grande Na liturgia, por exemplo A missa que nós celebramos hoje Tem um jeito muito diferente É a mesma missa Porém, para começar É celebrada em português É celebrada com a maior participação do povo Com uma linguagem mais compreensível Pelo povo O próprio rito da missa Ele foi ajustado Foi atualizado Inclusive para haver essa maior participação Que bonito ver esse novo rosto da Igreja Que nasce pós-Concílio Vaticano II Nós estamos conversando hoje com o cardeal Odilo Pedro Scherer Que é arcebispo de São Paulo Vamos para um rápido intervalo E voltamos em instantes A AIDS não tem cura Mas tem tratamento Fazer o diagnóstico precoce do HIV AIDS E aderir ao tratamento Possibilita que a pessoa não desenvolva a doença E mantenha a sua qualidade de vida Cuide bem de você E de todos os que você ama Faça o teste HIV AIDS É rápido, gratuito e sigiloso E já estamos de volta com o programa Igreja no Brasil Muito obrigado por sua audiência e companhia Nós conversamos hoje com o arcebispo de São Paulo Cardeal Odilo Pedro Scherer E você que nos acompanha agora Continue conectado pelas redes sociais da CNBB Facebook, Twitter e Youtube Que aparecem aqui no vídeo E também pelo site Anote aí www.cnbb.org.br Cardeal Odilo Nós temos também os documentos aprovados Pelo Conselho Vaticano II Que continuam até hoje motivando as reflexões Mas também foi proposta Essa maior interação e diálogo com o mundo Como que o senhor pode nos colocar Qual é esse diálogo que o Conselho tem motivado até hoje? Então, o conceito de diálogo A palavra diálogo é central no concílio ecumênico De fato, o Papa João XXIII ao convocar o concílio Ele propunha que mediante o concílio a igreja pudesse estabelecer um maior diálogo Diálogo dentro da igreja Diálogo com as outras religiões não cristãs Diálogo interreligioso Com os judeus, os muçulmanos e outros E, finalmente, o diálogo com o mundo É um conceito muito vasto para dizer diálogo com o mundo O que significa isso? Bem, por se a escuta também Daquilo que o mundo tem a dizer, a oferecer Ou a questionar, quer respostas Muitas vezes interroga Então precisa ouvir para poder também responder Mas, por outro lado, o diálogo de intercâmbio A igreja tem muito a dizer, a contribuir com o mundo E não dá para se esconder atrás de um muro Onde a gente não se fala Igreja, mundo Não, tem que entrar em contato Ouvir Naturalmente, muitas vezes, vai ouvir o que não quer Mas ouve E só desta forma tem a possibilidade também de dizer Tem a possibilidade de oferecer a sua mensagem E queremos também, Cardeal, antes de encerrar o nosso programa Destacar duas figuras importantes São João XXIII e Beato Paulo VI O que falar desses dois homens que foram ousados De iniciar, de convocar um concílio São João XXIII e depois Paulo VI De dar continuidade a essa Assembleia Episcopal A igreja deve muito a João XXIII Ele convocou, abriu, deu o primeiro impulso Depois veio a falecer, depois a primeira sessão E veio Paulo VI Paulo VI, que estava bem ao par das questões da igreja Confirmou, o concílio levou avante com muita lucidez e coragem Ele era um bom teólogo Podia não continuar, Cardeal? Podia, podia também, dependendo do Papa O concílio é convocado pelo Papa Mas é claro que nessa circunstância O Papa não ia desconvocar ou interromper o concílio Paulo VI, portanto, continuou e com muita coragem Muita lucidez, levou até o fim E levou também os primeiros dez De fato, treze anos depois do concílio Ele faleceu em 78 O concílio terminou em 65 Foi uma época bonita De muita vitalidade, dinamismo Mas também difícil Porque depois do concílio houve um período difícil Para manter a igreja unida E mantê-la na justa direção Que o concílio estava indicando Cardeal, para quem nos acompanha agora em todo o Brasil A sua mensagem final As famílias que estão em casa Dessa mensagem de um concílio que continua também Convocando os leigos A assumirem as suas posições nas comunidades E a colaborar para a evangelização Nas suas paróquias Enfim, aonde estão inseridos Você, católico Participe também Torne-se você também um católico ativo Participativo na sua comunidade Leia lá O que o concílio diz sobre os leigos Muito bonito Já no primeiro documento Que é sobre a igreja Lumen Gentium Tem um capítulo sobre os leigos Que é luminoso Depois tem um documento todo Sobre os leigos Apostólica Mactositatem Claro, depois o concílio Teve muitos outros documentos Tem aquele documento do sínodo Christi Fidelis Leite Que é continuação da interpretação do concílio Então, interessando-se Pela vida e pela missão da igreja Hoje, a partir dos seus documentos Suas propostas grandes O concílio foi uma proposta imensa Você estará, certamente, dando a sua parte Na vida da igreja Hoje Cardiel, muito obrigado Por estar conosco aqui A sua bênção Às famílias Aos jovens Às crianças Que agora nos acompanham Que Deus abençoe a todos Que Deus conceda Seu espírito Conceda a sua graça A sua alegria A todos vocês Que acompanham esse programa A suas famílias A todas as pessoas Que também, talvez Não pertencendo à igreja Mas se interessam Que Deus ilumine o seu caminho A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém E você que nos acompanhou até agora Muito obrigado Por sua audiência e companhia E continue conectado Pelo site da CNBB Que aparece aqui no vídeo Nos encontramos aqui Na semana que vem Um abraço Música 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 Música